Olá, você que tem um 4x4 e gosta de fazer trilha. Você sabia que pode duplicar a força do seu guicho de forma segura e barata, sem sobrecarregar a bateria e nem o cabo? Falando de outra forma, pode fazer com que o seu guicho execute qualquer trabalho usando metade do esforço, poupando a bateria e o cabo. Isso tudo se consegue com esse dispositivo aqui. Uma patesca, que nada mais é que uma roldana ou uma polia. Nesse primeiro episódio, nós vamos ver a forma mais simples de se usar uma patesca. Salvando a própria pele. Fique aí. Para provar o que eu falei, eu vou usar esta miniatura de jipe e esta miniatura de patesca. E por que eu não faço isso com um jipe em tamanho natural? Simplesmente porque eu não tenho esta ferramenta aqui em tamanho natural. um dinamômetro, também conhecido como balança de mola. É um medidor de força, irmão daquele que mede o torque do motor. Este aqui tem uma escala que vai até 7. Vamos supor que sejam 7 mil libras. Então vamos medir a força necessária para sair da encrenha. 6 mil libras. Mas temos uma árvore e um guincho. Não temos problemas. Opa! Temos um problema. Guincho de 5 mil libras. Um problema de 6 mil libras. Hora de chamar a patesca. Nada aconteceu. Certo? Você aprendeu na escola que uma roldana fixa não duplica a força. E quase sempre isso é verdade. O seu professor só não explicou que isso só acontece quando o puxador e o puxado estão separados. A força de 6 mil libras, cada um em uma ponta do cabo, o que é o caso mais comum. Veja o que acontece quando juntamos as duas pontas no mesmo para-choque. A força de 6 mil libras agora está suportada por dois cabos. Cada trecho do cabo suporta a metade da carga. Seu guincho agora vai fazer um esforço de apenas 3 mil libras. Simples assim. E não é truque. É pura física. Vamos repetir o processo? Vamos repetir o processo? No arranjo com roldanas, o mais importante não é saber se elas são fixas ou móveis. O mais importante é saber que do lado do olho da roldana, ou do gancho, a força é sempre igual à soma das duas forças dos cabos que chegam pelo outro lado. No nosso caso, 6 mil libras de um lado e 3 mil libras em cada cabo do outro lado. Vamos ver então como é que fica o arranjo geral. A patesca presa num ponto fixo, que pode ser uma árvore ou outro veículo, e o gancho da extremidade do cabo no para-choque do próprio veículo. Isso é muito importante. É aqui que está o puro lugar. Se você gostou, deixe um like aí embaixo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber os próximos episódios. Obrigado por nos assistir e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri